Música Música A Assembleia Constituinte levou mais de um ano para fazer a Constituição, gastando dinheiro do povo. Festa, aplausos e promessas de que tudo ia mudar. E já se passou mais um ano, mudou alguma coisa em sua vida? Meu nome é Enéas. Vote Ronaldo Caiado 51. Música Até hoje, todas as bandeiras que me foram entregues, eu as conduzi à vitória final. Com a graça de Deus e o apoio da nossa gente, tenho a certeza que vamos vencer mais essa luta. E cravar essa bandeira no Palácio Planalto, no dia 15 de março de 1990. Música Eu, Paulo Guantígio, como candidato à presidência da república, Peço a Deus que proteja o presidente escolhido pelo nosso voto consciente. Para que, acima de tudo, prevaleça o amor à pátria e ao povo brasileiro. Mesmo dia da minha próxima presidência, o Brasil deixará de ser colônia. Música Mulheres do Brasil, estamos no final da campanha. Levei a todos os propósitos do Partido Nacionalista, em minha manhã de ser, sem estar e sem ti. A eleição de 15 de novembro é a grande oportunidade para mudar os destinos do Brasil. Mulheres, somos a maioria. Venham comigo governar o Brasil. Agora, é a vez do povo. Um programa da frente Brasil Popular na sua. Música A onda Lula, que essa semana inundou o Nordeste, chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira. Eram mais de 300 mil pessoas, flotando a Avenida Presidente Vargas em frente à Candelária. Música No começo, o som da multidão era maior do que o do Maracanã lotado. Música Aqui você vê o que não vê na outra TV. Música Hum, não é esse mesmo. Ha, tá querendo me enganar, é? Ha, é esse, é esse, é esse que eu quero. Música Você acabou de assistir mais um programa da frente Brasil Popular. Música E essas bandeiras continuarão tremulando. Vamos às urnas, vamos fiscalizar a apuração e vamos continuar lutando pela construção do Brasil socialista. Música A esperança de um futuro melhor. Brizola, o candidato da esperança. Música Voto na urna dos portuários do Rio. Brizola, 94%. É isso mesmo, 94%. Brizola, o candidato da mudança. Música Votar é muito importante. O número 12 é o número do Brizola. 12 é o número da esperança. Vota no Brizola. Música 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 Daqui a três dias nós vamos ter o encontro mais importante do ano. O mais importante porque você em cinco segundos vai colocar um x num quadradinho em branco. O que vai definir o seu destino. O que vai definir o seu destino. Você é dono do seu destino para os próximos cinco anos. Eu me apresento, como eu disse, Bonifácio de Andrada, com sua mulher Amália, mãe de oito filhos e avó de dez netos. Eu com minha mulher Silvia, mãe de quatro filhos e avó de três netos. Música Música Precisamos eleger o Eudes para presidente, por causa da sua competência e sua capacidade de trabalho. Conheça o programa de governo do Partido Liberal Progressista. Eudes Matar. Estados de calamidade para combater a seca do Nordeste e socorrer o Vale de Jiquitiunha, a maior vergonha nacional. Marronzinho vai obrigar a Petrobras a usar o seu equipamento na procura de poços de água irrigando o Nordeste e Vale do Jiquitiunha. A seca só enriquece os coronéis da política. E no sul, Marronzinho construirá grandes represas para impedir as inundações. Marronzinho, o primeiro a declarar guerra contra a seca. Pobre vota em pobre. Proteste. Música 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 Juntos chegaremos lá, pé no Brasil, boa gente, juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, pé no Brasil, boa gente, juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, pé no Brasil, boa gente, juntos chegaremos lá. 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 Juntos chegaremos lá.